Foi incrível fazer o corte blindado, esse corte me protegeu de tudo, eu fiquei com o cabelo indestrutível e muito bonito, mas infelizmente eu tive que cortar o cabelo, ele cresceu bastante e assim eu perdi o meu blindado. Eu quero muito fazer o blindado novamente, quero passar lá no Ariel Barbeiro, o melhor do Brasil, pra estar lançando aquele corte indestrutível novamente, mas pra isso eu preciso criar um portal para a vida real e fazer uma coisa dessas nunca é fácil, vou desligar minha televisão e agora eu vou me preparar, pois eu sei que não vai ser uma tarefa fácil ir para a vida real, mas vai ser necessário, eu só posso encontrar o Ariel Barbeiro na vida real. Eu vou me transformar no Capitão Vaca, agora estou preparado para enfrentar qualquer aventura, além de usar uma armadura especial eu vou pegar também algumas armas, é preciso estar preparado para enfrentar qualquer tipo de monstro e eu vou levar inclusive minhas dinamites, eu tenho mais algumas coisas aqui no meu baú, mas eu acho que eu não vou precisar. Bom, o Beto e o Davi, eles estão querendo fazer um blindado, depois que eu apareci com um blindado em casa, todo mundo achou muito fera, então eu quero fazer um portal para a vida real e não ir sozinho, eu quero levar o Beto e o Rei Davi comigo, pra família arqueira ficar blindada. Eu estou vendo um zumbi mutante e isso indica uma coisa, eu estou no caminho certo, eu preciso derrotar alguns monstros para chegar até o portal para a vida real, mas antes dessa aventura começar, eu preciso que você aí que está assistindo o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Se você fizer isso, você vai ganhar doce de sobremesa, quem não gosta de doce de sobremesa né, eu adoro, então deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho. Agora está na hora de enfrentar esse zumbi mutante e já deu para perceber que ele não está sozinho, tem outro zumbi ali com ele, eu já vou pegar uma arma na mão para acabar com esse zumbi. Ei, pode vir, pode vir, vai tomar tiro, sai daqui zumbi mutante, caraca, tem muitos outros monstros ali na frente, será que eu vou conseguir acabar com todos eles? Tem até um zumbi tomando banho aqui, não vai ter folga nem no seu banho rapaz, sai daqui, zumbi nojento, zumbi toma banho desde quando? É a primeira vez que eu vejo uma coisa dessas na minha vida, agora desapareçam. Ali dá para perceber que tem vários mutantes, eles são enormes, mas isso não me dá medo, pois eu tenho algumas armas especiais, eu tenho essa arma de fogo, Já vou começar a usar ela aqui nesses zumbis, essa arma de laser triplo vai ser muito eficiente, toma essa zumbis e agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com os mutantes. Ei senhor mutante, primeiro você pega fogo e depois toma tiro de laser, agora sim, sai daqui zumbi, consegui. Eu estou vendo que tem algumas criaturas diferentes, não tem apenas zumbis e eu acho que eu já vi esse cara antes, não é uma criatura, é uma pessoa, esse aqui é o gordinho do blindado, caraca que loucura. É o gordinho que virou meme por causa do corte blindado e ele está aqui, parece que ele está protegendo alguma coisa, ele não está sozinho, ele está com o irmão gêmeo dele e parece que tem vários gêmeos do gordinho do corte blindado. Sai daqui, eu sei que você tem o corte blindado, mas o meu é muito mais blindado que o seu, pode ter certeza disso, eu preciso fazer isso por mim e pela família arqueira. Eu vou derrotar todos esses monstros, nós vamos fazer juntos o corte blindado, sai daqui zumbi. Olha, eu consigo acertar vários zumbis ao mesmo tempo porque eu disparo laser triplo, e se eu usasse essa lança míssil? Tem uma construção bem suspeita aqui, mas eu não quero saber de nada, eu vou atirar e acabar com todos. É isso, funcionou! Eu eliminei alguns gordinhos do corte blindado e também zumbis, mas sou para você ainda? Caraca, se ele estiver na água não tem como queimar ele, mas a arma de laser vai me ajudar. Quer saber? Eu vou fazer isso mais uma vez, eu vou carregar e vou atirar. Adeus, zumbis! Dessa vez até eu acabei sendo derrotado, não dá para acreditar. Essa lança míssil é incrível, é muito forte. Mesmo perdendo essa batalha, eu vou continuar. Eles ganharam a batalha, mas não a guerra. Eu estou aqui, eu vou continuar lutando pelo meu segundo corte blindado. Sai daqui zumbi! Quando eu ficar blindado, esses zumbis vão poder me atacar que não vai acontecer nada. Mas agora ainda curro perigo. Sai daqui gordinho do blindado, toma essa! Ah não, ele está com um bigodinho fininho, cabelinho na régua. Deve ser uma habilidade especial. Eu também vou querer deixar meu cabelinho na régua, e eu gostaria de deixar um bigodinho fininho, mas eu não tenho bigode. Então vai ser apenas o blindado na régua. Mas espera aí, agora que eu percebi uma coisa, eu atirei com a lança míssil nesse lugar, destruí muita coisa. Mas essa construção está intacta, isso é bizarro. Calma aí, eu conheço muito bem esse lugar. Como não lembrar disso? É aqui onde o gordinho do blindado virou meme. É aqui onde o gordinho fez o blindado. Caraca, que fera! E esse é o salão do Ariel Barbeiro. É aqui que ele cria vários blindados. É aqui que ele faz vários cortes. Que fera! Eu vou entrar! Eu já estou vendo que tem um portal ali. Eu acho que entrando nesse portal, eu vou para a barbearia do Ariel na vida real. Mas tem um problema! Eu não consigo quebrar esse vidro! Quer saber? Eu vou usar minha lança míssil. E agora vai ser de frente com esses vidros. Eu vou me afastar porque eu não quero ser derrotado por essa destruição. É agora! Explodiu! Caraca, agora sim! Eu vou entrar! Finalmente! Não, não consegui entrar. Que loucura! Isso aqui é blindado! Eu não acredito. A barbearia do Ariel, ela é blindada assim como os cortes de cabelo que ele faz. Ah, gordinho do blindado! Daqui a pouco eu vou ser o magrinho do blindado. Se bem que eu estou meio gordinho, né? Então eu acho que eu vou ser o gordinho do blindado 2. Mas enfim, eu vou ter que dar um jeito de entrar nessa barbearia. Eu não consigo destruir os vidros com a minha arma nem com a lança míssil, mas eu sei o que fazer. Vou colocar várias dinamites e vou explodir o teto. Vou colocar até mesmo essa dinamite azul, que é 5 vezes mais forte que a dinamite normal. E agora ela vai acender. Explodam dinamites! Eu quero ver destruição! É agora, é agora. Vai tudo explodir! Nossa, explodiu aqui, mas ainda sobraram aquelas dinamites ali em cima. Eu vou usar meu isqueiro e agora, finalmente, essa barbearia vai se abrir. Ela vai ser destruída! É isso mesmo! Que estranho! Nada destrói essa parede! Nenhuma dinamite! Ah, agora eu tive uma ideia! Eu sei o que fazer. Eu não vou tentar destruir porque eu já percebi que não tem como. A barbearia realmente é blindada. Mas eu vou tentar fazer uma coisa e vai dar certo. Eu vou entrar por baixo da barbearia, pois aqui não tem blocos blindados. Peguei minhas ferramentas, picareta de ferro e pá de ferro. E agora é só ir quebrando. É isso mesmo! Eu vou invadir a barbearia com uma passagem secreta! É isso aí! Eu espero conseguir. Já estou vendo aqui um bloco, vou quebrar. Não estou conseguindo! Será que os blocos do chão também são blindados? Eu espero que não. Eu tive um trabalhão para fazer isso. Eu consegui! Não acredito! Eu invadi a barbearia blindada! Que fera! E ali tem o portal. Mas antes eu quero testar uma coisa. Será que eu posso quebrar esses blocos? Realmente não posso! E aqui no chão eu só posso quebrar alguns. A maioria são blocos blindados. Aqui está o portal! Finalmente! Eu vou chamar o Beto e o Davi. A gente vai passar por esse túnel e vamos entrar juntos nesse portal para a vida real. Onde vamos lançar o corte blindado! E aí Davi, já pensou na cor que você vai colocar no blindado? Sim! Vai ser laranja, vermelho e amarelo! E você Beto? Eu nem sei o que eu vou fazer, mas tem que fazer milagre aqui ó. Será que o Ariel faz milagre? Porque o cabelo do Beto... Galera! Davi, fala para a galera aí quanto tempo faz que o Beto não corta o cabelo. Eu acho que dois mil, séculos! Eu acho que faz uns cinco meses, né Beto? Não exagera tanto também, né? Vai ter um tempo. É, tem um tempo. O Ariel vai ter que fazer milagre, hein galera? Como será que vai ficar o Beto blindado? Eu acho que isso vai ser difícil para fazer, hein? Eu acho que o cabelo dele vai ser o mais difícil. Galera, eu já lancei o blindado, vocês já viram. Hoje eu vou lançar de novo. O Davi vai fazer o blindado, o Beto também, a família arqueira blindada. E eu quero ver como vai ficar o Beto blindado, hein? O Ariel chegou aqui, é ele. Ah, galera aí já. Volta para o blindado? Bora, é isso aí. É realmente blindado. Quando eu fiz o blindado, eu fiquei quatro dias com ele, mas eu não aguentei, tive que lavar. Mas tenho certeza que se eu não tivesse lavado, estaria até hoje. A gente vai fazer alguns testes hoje? Ó, sim, ó. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. Faz muito tempo que você não corta o cabelo, eu vou deixar você ser o primeiro, tá? Beleza, eu quero ver, hein? Quero ver se vai ficar blindado, se vai resolver esse problema. O Ariel vai ter que fazer magia negra, porque esse cabelo não tá. Vai lá, Beto, vai lá. Pode sentar. Quero mostrar o antes e depois disso aqui, galera. Olha como é que tá a diferença, galera. Tá fazendo um milagre. Caraca, já estourou aqui uma azeitona, né? Essa já foi. Essa já foi. Menos uma. Caraca, hoje finalmente vocês vão ver o Beto bonito. Acho que é o dia que o Beto vai aparecer mais bonito aqui nesse canal. Tá saindo, tá saindo. Já tá pegando forma, o Beto tá bonito. Parece até artista, parece que tem 4 milhões de inscritos. Já tá melhorando, já um pouco pelo menos, hein? Tá começando a pegar forma aqui, o blindado. Olha como é que tá ficando. Betão, eu não pensava que você era tão bonito assim. O que um corte de cabelo não faz na vida da pessoa. É verdade. O que você tá comendo aí? Eu tô comendo o ticolé. Tá comendo o ticolé. Ticolé é muito bom. Ticolé é de? Melancia. Não, esse aí não é de melancia não, hein? Pela cor. Esse aqui é de chocolate, então. É de chocolate. Finalizou o blindado, hein, Beto? É, agora já deu pra ver que tá muito melhor. Umas 10 mil vezes melhor que o cabelo, sei lá, cara. Fez milagre, Ariel. Isso aí, ó. Blindadasso. Tá blindado mesmo? Ó. E aí, Beto, vamos testar esse blindado? Tem uma ideia, tem uma ideia. Qual é a sua ideia? Vamos testar com uma pessoa, e eu acho que a galera já sabe quem é. Como assim testar com uma pessoa? Vamos testar com o Davi em cima do blindado pra ver se resiste mesmo. Colocar o Davi em cima da sua cabeça? Vai ser o Davi. Coitado do Davi, tá tomando ticolé aqui. Vão tirar da sua paz pra colocar você em cima da cabeça do Beto. Meu ticolé tá muito bom, eu vou até ticolé, eu fico na cabeça do Beto. A gente vai erguer você, Davi. Vamos colocar você lá de ticolé e tudo. Ticolé e tudo. Nossa, então já vai ser um ticolé e tem uma na cabeça do Beto. Tá pronto? Pronto. Pronto nessa. Eu acho. Aê, aê, tá tomando. Eita, uma sorpresa, hein? Agora tá protegido contra atropelamento, queda. Mas Beto, por qual motivo você quis fazer o blindado? Por que você quis ficar blindado assim? É que eu cansei de tomar bala na cabeça e agora quem tentar acertar eu vai levar o tiro de volta. Vai rebater. Que isso, então Beto tá blindado, vai jogar jogo de tiro, não vai tomar headshot porque a bala vai rebater no blindado. Olha isso. Muito top, ó. Agora quem tá gravando, ó, o Beto já tá blindado, chegou a minha vez. É o meu segundo blindado, hein? Ó, vou ter que fazer uma reforçada aqui na minha flecha, aí ó. Pra ela mais pontuda. Passou o dedo na minha boca. Ah, é. Tá quase pronto, agora só tô colorindo aqui o blindado e daqui a pouco a gente vai fazer um teste, hein, Beto? É, vamos testar com quem? Com você mesmo, vai ser blindado com blindado, você vai ver a loucura que a gente vai fazer. Vamos ver então, cara. Quero ver se vai conseguir, hein? Chega mais perto e mostra aí a corzinha que eu escolhi. Tá ficando bonito? Olha, eu acho que tá ficando, hein, Robin, ó. Tá ficando blindado? Tá, tá blindado, hein. Pois a gente vai testar então, daqui a pouquinho você mostra aí o final. Fiz o blindado, Davi, quer testar? Deixa eu ver. E aí, blindado, gostou, gostou? Gostei, ficou muito louco. O que você achou das cores, Beto? Eu gostei bastante, mas tá parecendo uma arara, hein, Robin? Ah, vai estar blindado e o Davi tá muito ansioso, vai chegar a sua hora. É, vai chegar a minha hora final. Já vai entrar já? Já vou entrar. Então é isso, meu blindado tá pronto. E agora é o Davi que vai fazer. Já escolheu as cores? Já escolhi. E o Beto já estamos blindados. E aí, Beto, como é que tá? Ó, ó, ó. O Davi acabou de sentar na cadeira e vai fazer o blindado também. Mas eu esqueci uma coisa, de testar o meu blindado. Então vamos testar agora, ó. Eu falei que a gente ia fazer blindado com blindado e você vai entender agora. Como assim? Vai ser cabeçada em cada um ou como vai ser? Vai ser uma cabeçada. O Davi tava muito ansioso pra fazer o blindado. Eu sei que vocês também queriam ver ele blindado. Chegou a hora, hein, Davi? É isso mesmo, hein? Davi tá ali fazendo seu corte. Daqui a pouco esse cabelo aqui vai ficar indestrutível. Hora da funilaria aqui no Davi. Já tá saindo aí um arrepiado. Daqui a pouco tá blindado. Davi tá parecendo mais jovem. Olha aí. Chegou a hora de pintar o blindado. Davi, fala pra gente quais as cores você escolheu. Eu escolhi vermelho, amarelo e lareja. Então vamos ver como é que vai ficar, hein. Começou a pintura, ó a funilaria. Uou, tá bom, não? Vamos ver, então. É, tô pintadão. Tchau, tchau.